Esta próxima receita é uma receita rápida, deliciosa. Vamos fazer uma tempura de salmonete, assim com um toque mediterrâneo. E vou começar por fazer uma maionese de alho. Mas vamos fazer uma maionese de alho um pouco diferente. Vou fritar o alho no mesmo óleo que depois vou fritar o peixe. Portanto, vou cortar um dente de alho em lâminas bem fininhas. Aliás, vou fazer dois dentes de alho. Assim com o óleo aquecer, vou fritar o alho. Para a tempura, numa taça, vou juntar 100 gramas de farinha. Uma colher de chá de fermento. Um pouco de sal. Água com gás. Dois ou três cubos de gelo. Só para arrefecer bem a tempura. E vamos deixar aqui de parte. Enquanto isso, o óleo já está quente. Vou fritar o alho rapidamente. Vai ser rápido. Sem queimar. Retirar o escuro. Garanto-vos que esta maionese é maravilhosa. Entretanto, para dar um toque mais mediterrânico a esta receita, vou picar ligeiramente uma colher de sopa de pinhões. E vou juntar à tempura. Quando fritar, o pinhão vai ficar crocante. E vai dar assim uma crosta ao salmoneiro. Juntar aqui. A maionese. Tenho aqui duas, três colheres de sopa de maionese. Vou misturar o alho. Até vamos assim parti-lo. Que ele vai se esfazendo. Um bocadinho de salsa picada. E esta ideia podem fazer com vários peixes. Estou a fazer com o salmoneiro. Que é o nosso grande protagonista de hoje. É um peixe saborosíssimo. Tem um toque adossicado. A pele é ótima. De frita, maravilhoso. E com esta maionese especial de alho. Com o alho frito. Sucesso garantido. Misturar o alho. Vou juntar só um pouco de sumo de limão. Só para desenjoar um pouco o alho. Um sabor intenso. Vai casar muito bem com o peixe. Vamos voltar aqui ao peixinho. Temperar o salmoneiro com um pouco de sal. E cá vai. Vamos lá. Ele não vai fritar mais do que 15, 20 segundos em cada lado. Ou seja, veem que ele começa a aboiar. Viram-no para o outro lado. Assim que ele estiver bem douradinho. Retiram e escorrem bem. Veem que a capa está bem crocante. Vou-vos mostrar o interior. Suculento. Não consigo resistir a provar. Nem que seja para vos fazer inveja. Não consigo resistir a provar. E aí E aí Tudo bem.